Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Xiaomi Redmi 9T, tem leitor de impressão digital? E a resposta é, sim! O Redmi 9T, tem leitor de impressão digital, felizmente. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais! Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.